Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os principais fatos políticos em nível de Estado do Piauí, também em nível nacional, que aconteceram durante a semana passada. E vamos projetar alguns fatos que terão repercussão em função desses episódios e outros que irão acontecer como novidade ao longo da semana que vem e que começa na segunda-feira, dia 9 de setembro. Hoje é domingo, dia 8 de setembro, um dia após o Dia da Pátria, as primeiras comemorações do capitão Jair Messias Bolsonaro como presidente da República e das quais ele participou ativamente, inclusive gerando de novo polêmica, não se sabe porquê. Mas eu queria iniciar o nosso vídeo de hoje solicitando a você que deixasse aí, fizesse a sua parte, deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Vamos lá então, a nossa pauta de hoje. Bom, eu hoje cheguei a poucos instantes da Igreja de São José, uma celebração muito bonita, vibrante, feita pelo Padre Cláudio, onde ele falou sobre a pouca importância que se dá ao que realmente tem valor nos dias de hoje. As pessoas estão dando muito valor a questões materiais, a objetos, aparelhos de telefone celular, a prataria de casa, falando sobre valores sentimentais, mas por objetos. Quer dizer, valores sentimentais têm que ser por pessoas. E observar aquilo que nos disse, segundo ele, o Salvador Jesus Cristo, quando ele diz o seguinte, as pessoas têm que dar importância a outras pessoas, têm que dar importância ao que de fato tem valor, ao respeito, aos conselhos paternos, às orientações dos mais velhos, e principalmente seres humanos amando e valorizando outros seres humanos. Isso, sem nenhuma dúvida, foi uma grande mensagem deixada pelo Padre Cláudio na sua celebração, na sua homilia deste domingo, dia 8 de setembro. Mas eu também queria registrar um fato aqui de várias pessoas, quando vou à Teresina, quando estou mesmo andando no centro, quando vou à igreja, e as pessoas sempre me encontram falando sobre o rádio, não estou mais fazendo programas de rádio, e de fato não estou. Aqui e ali faço participações esporádicas, em uma das rádios FM de Teresina, que é a FM Cultura, por telefone, em virtude da situação que nós vivemos hoje. Eu já fiz essa denúncia várias vezes, mas infelizmente o Estado do Piauí não vem sendo considerado para fins de resolução dos seus problemas. Primeiro, a Lava Jato não chega nunca aqui. Não consigo compreender como é que uma operação que vai no Brasil todo, que consegue pegar um ex-presidente da República e mais três ex-presidentes implicados em acusações gravíssimas de crimes, não consegue chegar aos absurdos que são praticados aqui no Estado do Piauí. Principalmente na perseguição aos jornalistas. Muitos jornalistas perseguidos, são muitos, são inúmeros. Eu sou apenas um caso. E, sinceramente, lamento profundamente esta situação. Bom, um dos fatos de maior importância acontecidos durante a semana foi a manifestação da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet. Bom, Michele Bachelet foi presidente do Chile, é uma pessoa que é tida na América Latina como referência na área da esquerda, e as pessoas sabem que existe uma ligação muito grande dessas pessoas, da esquerda, com essa questão dos Direitos Humanos. Mas eles contribuem principalmente para negar os Direitos Humanos, para fazer com que as pessoas, o cidadão médio, tenha uma visão equivocada sobre o que seja o Direito Humano. Geralmente as pessoas imaginam que Direitos Humanos está associado aos direitos dos bandidos, de tantos esquerdistas, a exemplo da senhora Michele Bachelet, falarem e defenderem esses infames que praticam crimes, crimes políticos, crimes de corrupção, crimes contra a vida, e termina fazendo com que essa questão dos Direitos Humanos seja mal interpretada. Mas ela foi lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, dizer que o presidente Bolsonaro, sua presença na presidência da República, estaria contribuindo para reduzir os espaços democráticos no Brasil, o que não condiz com a realidade. Nunca se viu um presidente ser tão agredido, sua família investigada, seus filhos achincalhados nas redes sociais, que são dominadas hoje pela esquerda, e também na mídia, na grande mídia, Jornal Folha de São Paulo, Globo, TV Globo, Rede Bandeirantes, enfim, praticamente toda a grande mídia hoje faz oposição declarada e abjeta, uma oposição que é panfletária ao presidente Jair Bolsonaro. Panfletária por quê? Porque o panfleto não tem o compromisso da imprensa. O compromisso da imprensa é fazer denúncias de acordo com apurações de fatos reais. O panfleto faz denúncias de acordo com interesses de quem está levando aquele, não é um documento, levando aquela mensagem ao conhecimento público, ou seja, interesses geralmente que são políticos ou eleitoreiros, porque não são interesses eleitorais, uma vez que eleições são coisas muito sérias, não para serem tratadas como esse pessoal trata aqui no Brasil. Portanto, não está reduzido nenhum espaço democrático, pelo contrário, o Brasil vive e respira a democracia. O próprio presidente atual é fruto dessa democracia, da rejeição do PT nos grandes centros, nos centros mais civilizados do Brasil, e ganhou a eleição apenas nos bolsões de miséria, nos chamados grotões que eles próprios cultuaram ao longo dos 16 anos em que estiveram no poder. E nessa conta eu coloco também os três anos, quase três anos do ex-presidente Michel Temer, porque era cúmplice do PT no começo, foi duas vezes vice da senhora Dilma Rousseff. O presidente respondeu à sua maneira, fazendo críticas à esquerda e dizendo que, se a esquerda tivesse ganho às eleições, a situação era outra, completamente diferente. O Brasil passaria por um processo de venezuelização, ou de cubanização, não é? Agora, interessante observar que, na sua fala, ele lembrou um episódio trágico da luta das Forças Armadas contra os comunistas, na época no Chile, quando foi morto sob tortura, sob aprisionamento e tortura o senhor Alberto Bachelet, que venceu o pai da Michele Bachelet. Um registro lamentável. Apenas a forma como a mídia cobre e como os esquerdistas replicam esse fato é como se o presidente tivesse atentado contra a memória do Alberto Bachelet. Não atentou. Ele apenas registrou o fato de que ele foi morto pelas Forças Armadas sob o comando de Augusto Pinochet. Foi o general que presidiu o Chile por muitos anos. E muitas coisas dessas aí que a gente ouve falar sobre ditadura militar no Cone Sul, é preciso que haja uma revisão com a maior responsabilidade. Não se pode, hoje, confiar sequer na ONU. Por quê? Porque a ONU hoje é apenas porta-voz desses grupelhos da esquerda, principalmente latino-americana. Mas um fato interessante que a gente tem a responsabilidade de registrar aqui é que era uma guerra entre a direita conservadora e os chamados representantes do proletariado, ou pseudo-proletariado, porque não tinha nenhum proletário entre eles. Eram todos filhos de gente rica, gente rica, que queriam, na verdade, tomar o poder para instituir um regime no qual pudessem fazer o que foi feito aqui no Brasil, explorar os pobres cada vez mais, deixando-os cada vez mais pobres. Mas está aí o fato de que houve esse registro e, lamentavelmente, ninguém é a favor da tortura e absolutamente a favor de que uma pessoa tenha sido morta por conta de suas posições políticas. Eu mesmo tenho sofrido muito com isso, porque manifesto meu posicionamento crítico, meu posicionamento político e tenho os meus espaços reduzidos na mídia. Aí era um fato para a senhora Bachelet denunciar, porque o que se está reduzindo do tocante aos espaços democráticos são os estados governados pelo PT e pela esquerda. Vide o caso da Bahia, do Piauí, do Ceará, do Maranhão, onde os jornalistas, de verdade, não podem desempenhar as suas atribuições. E é claro que, dentre os que permanecem na ativa, há as honrosas exceções que a gente também precisa registrar aqui. Mas, na semana passada, nós tivemos ainda a nomeação do Procurador-Geral da República. Foi o terceiro da lista tríplice, portanto o último colocado. O presidente Bolsonaro nomeou o senhor Augusto Aras, que era o subprocurador da República, na gestão de Raquel Dodi, que ainda não acabou. Mas é provável até que haja a nomeação de um interino, porque ele ainda está fazendo, às vezes, vai passar essa semana inteira, fazendo, às vezes, de interlocutor junto aos senadores, porque ele precisa ser sabatinado pelo Senado antes e aprovado pelos senadores. Não é só a nomeação do presidente. Mas o presidente poderia ter nomeado outra pessoa, claro. O senhor Augusto Aras, isso eu considero uma bola fora do presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor Augusto Aras é uma pessoa que faz críticas à Operação Lava Jato, já se associou a grupos que defendem esse Lula livre, que vivem nas redes sociais, que vivem fazendo manifestações contra as ações do juiz Sérgio Moro. Então, é muito complicado você ter um procurador-geral da República que vai estrangular uma das maiores operações de combate ao crime organizado no Brasil e no mundo. Ah, mas você baseia na Operação Mãos Limpas, lá da Itália, que realmente colocou na cadeia mais de 500 chefões da máfia italiana. E aqui no Brasil nós já temos mais de 200 elementos ligados ao crime organizado, a corrupção na política, na administração pública. Está faltando muita gente ainda, mas já tem muita gente na cadeia. E é lamentável saber que essa pessoa que vai assumir a Procuradoria-Geral da República é contrária à Operação Lava Jato, portanto, contrária às ações levadas a efeito com base na lei para a condenação de tantos maus elementos relacionados com a exploração dos pobres e com o roubo descarado, aberto do dinheiro público. Na verdade, precisaria que o presidente tivesse discutido com a sociedade, quando ele disse até que as pessoas não vão ficar mandando no governo dele, mas ele tem que ouvir a sociedade brasileira, porque ele foi eleito de acordo com uma vontade popular baseada nesse princípio de utilizar as redes sociais, de ouvir, de ser ouvido, de que se replicasse a sua mensagem contra esses petistas maléficos que tomaram de conta do governo federal ao longo de muito tempo. Para finalizar o nosso vídeo, eu queria registrar aqui a movimentação que aconteceu na Assembleia Legislativa do Piauí, o estado mais pobre da federação. Seis suplentes convocados. Ele havia prometido na campanha, porque na gestão anterior, de 2015 a 2018, ele chegou a convocar 15 dos 30 deputados, ele convocou 15 suplentes para poder botar lá na Assembleia pessoas com quem ele tinha compromisso político, ou seja, para que o estado pagasse pelos compromissos que ele assumiu. E aí o governador, o senhor Wellington Dias, do PT, ele assume agora nas eleições o compromisso de não convocar suplentes. E a primeira coisa que ele faz, começa convocando um, dois, três, quando pensa que não, já tinha seis. Acontece que o estado atravessa uma situação de extrema dificuldade no âmbito financeiro, econômico e financeiro. Não tem dinheiro, não tem crédito e não tem autorização do governo federal para contrair novos empréstimos. Por quê? Porque falsificou, porque adulterou a sua prestação de contas com o objetivo de tentar conseguir financiamentos extras para suprir a verdadeira usura, a verdadeira deturpação dos princípios da gestão pública praticados aqui pelo governador do estado do Piauí. Então os suplentes, eles estavam lá na segunda-feira passada quando chegaram os titulares. Os titulares dos mandatos chegaram para tomar posse dos seus mandatos e, evidentemente, retomarem os trabalhos. Alegavam eles que estavam lá nas secretarias completamente abandonados, completamente sem qualquer tipo de prestígio junto ao governo. O governo não os ouvia, não quer saber o que eles tinham a dizer e nem de que maneira poderiam colaborar. Porque todo mundo sabe que obras públicas, atos impactantes, só são quatro pessoas que decidem no estado do Piauí. É o próprio governador, é o senhor Assis Carvalho, um deputado federal lá da entrega dele, não é? A senhora Rejane Dias, que vem a ser mulher do governador, e o senhor Rafael Fonteles, que é o secretário de Estado da Fazenda, que, por sinal, ainda precisa vir a público para prestar esclarecimentos sobre os fatos relatados recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado e sobre o qual nós falaremos numa oportunidade breve. Mas, bem, os suplentes saíram, estavam lá, os titulares voltaram, os suplentes tiveram que sair. E a interpretação que foi feita pelo jornalista Arimaté Azevedo em sua coluna é de que eles tinham um compromisso com os titulares de fazer como fosse uma divisão dos valores que o gabinete recebe entregando uma parte para os titulares, como fosse uma rachadinha, entre aspas, aqui. E os suplentes, não tendo concordado, tiveram que sair. Mas não é essa a verdade dos fatos que nós apuramos junto à fontes da própria Assembleia Legislativa do Estado. A verdade é a seguinte, o governador perde apoio, não é? Vem perdendo consideravelmente o apoio das forças políticas do Estado, como se viu a própria eleição dele agora, embora ele tenha tido 51 ou 51, alguma coisa por cento dos votos, mas ele já chegou a ter 60% dos votos, quase 61, 60,9 na eleição de 2013. E todas as demais foram eleições onde ele teve uma grande maioria. Então, o governador, ele baseia a gestão dele em duas âncoras. A primeira delas é a questão dos salários. Ele faz tudo para manter em dia os salários e não já está mantendo desde o começo da gestão anterior, quando os servidores estão recebendo com pelo menos 18 dias de atraso na última função, na última numeração da tabela anual de salários. E a outra questão, que ele se ancora das duas, é a questão dos políticos. Ele ter o apoio da classe política, que vem perdendo progressivamente. Então, significa, na verdade, que o governador perdeu completamente o controle da sua administração. Essa história de que deputado suplente não quis rachadinha, isso não vem realmente ao caso. A grande questão é a perda de apoio político, a perda de espaços e de liderança do atual governador. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.